Em um dia muito triste O meu amor me deixou Partiu para bem distante Esquecendo o nosso amor Hoje completa um ano Que o meu amor me deixou Essa mulher foi ingrata Foi cruel, muito bandida Acabou com meu amor E destruiu minha vida Eu estou vivendo assim Sem ter nada pra contar No peito sinto uma dor Que ainda não quis parar É saudade do meu bem Que se foi pra não voltar Peço aos meus amigos Não sobem com a minha cara Respeite a minha dor Que dia e noite não farão Não adianta viajar Vem arrumar outro alguém É triste viver assim Vou morrer querendo bem O meu mundo acabou Depois que eu perdi meu bem Eu já rezei e perdi Ao meu santo protetor Que realiza um milagre Me trazendo o meu amor Música Amém.